Música 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 Não, eu configurei, eu acho Que isso, que isso É o K E aí E aí seus filhos da puta Ai É morri, morri Eu morri cara Como é seu nome mano? Meu nome vai ser... Meu nome é Glosazor É seu nome assim, é pintudinho né Pinto né, como é seu nome Eu vou por um nome clássico aqui Como é seu nome pessoal? Olha lá É pintudinho da mamãe? Não, eu mudei de nome já É que vai mudar pra eu renascer Tô! Tá bom agora, eu aumentei a acessibilidade Tá bom? Tá bom, tá bom Mano, você tá vivo? Não, eu não vi Deixa eu colocar Ah Pô calma aí de screen na verdade Tá ruim isso Que passa? Que onda? Resumo o som Tá ruim isso aí Resumo o som pra mim Nossa, eu tô... Tô transmitindo tela Ah não mano, fica aí Ah cara Ah, tô entendendo Não, não tenho Calma na boca, não quero Vê se ele consegue virar do meu time 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 Vô, mas eu vou começar a gravar também o meu também Vê a... Vê a... Vê a peça Agora, eu sou... o que é o achado do clube ele se formatou o pc o clube o clube o clube eu sou o clube o clube mas eu vou mudar meu nome partiu no saco e quem é que é que o b o saco o clube a cara não ele vai ele vai ele vai a man ele eu oi gente quem joga oi porque eu sei que eu o 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 xinga eles xinga eles xinga eles xinga eles xinga eles cara aperta o carro ele foi assassino e morreu é isso aí gente acabou o vídeo falou